A Silvia, ele tem razão, eu sou a culpada. Não, não, não fala assim, meu amor. Ô, Grace, essas coisas acontecem. A senhora já arrumou as malas? Mais ou menos. Eu ainda quero ter uma conversa com a Selma, pode ser que ele tenha mudado de ideia. Onde é que eles estão, hein? Quem? Os pombinhos arrufados. O senhor Gustavo está indo ao jardim. Ô, queridinha, mas você não morre tão cedo. Eu estava perguntando por você. Por quê? A senhora deseja alguma coisa? É, eu queria fazer uma pergunta, mas é só curiosidade. Você confirma o divórcio? Eu vou estar pensando em fazer as pazes. O assunto não lhe interessa. Como não? Gustavo é meu sobrinho. Ai, meu Deus, eu me interesso tanto pela felicidade dele. Dona Elvira, a senhora não gosta de mim, nem do Gustavo. Nós devemos atrapalhar a sua vida, não é isso? Mas, escuta, minha querida, se você pensa em fazer as pazes, desista. O Gustavo falou que ele vai fazer uma viagem. Vai ficar muito tempo na Europa. Eu desejo que ele faça uma boa viagem. Aliás, a senhora também deveria fazer. É? O quê? Uma viagem. Bem longa. Atrevida. Por que a senhora se mortifica desse jeito, Dona Elvira? Siga o meu conselho. Vá para o Rio. É. Olha, eu pensei nas coisas que você me falou e eu vou escrever um livro, um romance, a história da minha vida. Olha, é uma ideia. A história de uma mulher que dedicou toda a sua vida ao irmão e depois, como um traste inútil, se vê escorraçada da sua própria casa. A história não é bem assim, Dona Elvira. Tanta dedicação, tanto devotamento para, no fim, ser mandada embora. Eu até tenho o título desse livro. É um título meio irônico. E como é? Amor com amor se paga. Você vai comigo para o Rio? Acho muito difícil, Dona Elvira. Eu tenho o Rogê. E morando sozinha, a senhora não vai precisar de governanta. Amor com amor se paga. Boa tarde. Você vem me achar, por favor? Sabe informar se o senhor Bruno já chegou? Ainda não, senhor. É? Tá bem, obrigado. Ô, senhor Tomás, senhor Tomás, por favor. Não escutou? Eu quero a receita que você roubou.